A maioria das pessoas costuma se livrar de cadeiras velhas depois de comprar um conjunto novo. Mas essa é a última coisa que você deveria fazer. Há muitas opções legais pra você reutilizá-las, incluindo vasos, mesinhas e muito mais. E se você não tiver cadeiras antigas e velhas em casa, certamente vai querer ir atrás de uma. Porque no vídeo de hoje trouxemos lindas sugestões que irão te inspirar a reciclar aquela cadeira velha que estava quase indo pro lixo. Cadeiras podem ser mais do que simples assentos. Você pode usá-las como local pra deixar sua bolsa quando chegar em casa, como peça central em um hall ou simplesmente como decoração. Com uma tinta brilhante e um tecido elegante, este projeto dará um visual lúdico e ousado a qualquer espaço. Esta cadeira reutilizada dará um toque rústico ao seu jardim. Você pode usá-la pra exibir quase todo tipo de planta ou flor, como no caso do arranjo de suculentas. Se você não tiver espaço externo, ela também pode ser usada dentro de casa. Só não pode deixar ninguém sentar nela. Se você tiver uma cadeira que precisa de uma reforma, que tal pintá-la e usar um papel de parede pra cobrir o assento? É uma maneira fácil de dar um novo visual a um móvel antigo e com estampas alegres. A criançada vai adorar! Uma cadeira assim seria capaz de aprimorar qualquer ambiente em sua casa. Mas se você estiver disposto, poderia criar um conjunto inteiro para sua sala de jantar. E se você quer conhecer o passo a passo de uma reforma incrível de cadeira, clique no link aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima e divirta-se! Já essa aqui, ninguém vai adivinhar que esta mesinha de apoio já foi uma cadeira! O que é que você pode fazer com uma cadeira velha que quebrou, mas ainda está com uma boa aparência? Transformar em um porta-toalhas, claro! Depois de concluído, este projeto ficará perfeito tanto no banheiro quanto na sua cozinha. Este banco é perfeito como assento para a entrada de sua casa, em uma varanda ou até em um quarto de crianças. O trabalho feito nas cadeiras foi mínimo e ficou um encanto! Seu jardim com essas cadeiras repaginadas ganharão mais vida e personalidade! Um charme, não é? Comente aqui embaixo quais dessas cadeiras você mais gostou! E aproveite e conte pra mim de onde você assiste esse vídeo! E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder o próximo vídeo! E claro, já deixa aqui o seu joinha! E vamos ficando por aqui! Muito obrigada pela sua companhia e tchau tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus